Olá pessoal tudo bem espero que sim gente hoje tem novidade vou gravar um vídeo fazendo uma receita deliciosa bem baratinha custa a pena uns oito reais e você pode convidar suas amigas para fazer essa receita que é muito bom a gente chega um parente e a gente não tem o que fazer muito de sobremesa e lá vai a sobremesa rápido você coloca apenas no liquidificador esse chassê né que de leite condensado de 395 gramas despeja no liquidificador muito rápido muito simples não tem mistério tem que aproveitar tudo já foi agora mais um creme de leite sim gente mais uma caixa de creme de leite vai ficar uma delícia e mais esse refresco de limão que pode ser da do gosto que você quiser né também da marca que você quiser eu gosto muito desse aqui de limão então nós vamos fazer aqui ó um copinho de refresco colocar um pouco d'água você mexe vai ficar bem forte vai ficar bem forte bem gostoso junta tudo e vamos bater no liquidificador vamos lá pessoal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bater alguns minutos quando você ver que ficou bem grossinho a consistência grossa pronto, já está pronto, nosso mousse de limão olha a consistência e se você gostar já vai se inscrevendo no canal você que não é inscrito, compartilhando e divulgando e curtir bastante, né gente? essa receita é super prática, econômica e rápida agora vamos colocar alguns minutos na geladeira quando ele estiver bem como se fosse um sorvete bem durinho você pode tirar e se deliciar muito gostoso, gente não precisa nem colocar cobertura só se você quiser, aí você coloca eu não gosto de colocar nada pronto, agora eu vou colocar na geladeira e daqui a pouco a gente volta olha a consistência dele parece um sorvete, né? mas quando ele congelar daqui a uns 40 minutos dependendo da sua geladeira aí ele fica bom, gostoso e barato então eu vou colocar e depois eu volto mostrando a você como ficou delícia vamos lá oi gente, voltei depois de uns 40 minutos porque a minha geladeira não é tão nova não é tão boa então gente, eu vim mostrar pra vocês e não vou deixar de compartilhar com vocês essa delícia né? então eu vou colocar um pouquinho aqui a experimentar gente, olha como ficou cremoso belíssimo vocês estão com água na boca, né? então vamos lá vamos experimentar um pouquinho gostoso então quem gostou compartilha, divulga ativa o sininho pra receber mais notificações e vamos ter bastante receita tá uma delícia gente é de limão se você quiser pode fazer de morango de abacaxi de maracujá e tá uma delícia mesmo eu gosto de limão então gente foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado beijo gente fique com Deus tchau